E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui para mostrar para vocês a funcionalidade desse sistema de boia elétrica que a gente colocou aqui. Nós colocamos um sistema duplo, tá? Uma bomba para encher duas caixas d'água em locais diferentes. Agora eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem observar, aqui está ligada essa boia elétrica aqui. E aí a fiação dela está passando aqui, passando aqui, está indo lá para ligar lá na outra caixa d'água. A gente mandou aqui esses canos duplos aqui. Um é da água da direta da rua. Da água da direta da rua. Aí eles vêm aqui. Esse cano ali está ligado, que é a direta. E esse cano aqui está subindo, que é a entrada que vem da água da bomba. Está enchendo aqui, está vendo? E daqui a pouco já 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 vai parar de encher, porque aqui tem um regulador, está vendo? Esse regulador tem que ficar mergulhado. E a boia tem que chegar em um certo ponto aqui, que ela tem que ficar para cima. Quando ela ficar para cima, o dispositivo que está aqui vai descer e vai desligar a bomba. E nós colocamos uma boia ali, que é da direta, e uma boia aqui. Por que que na bomba tem boia? Na bomba tem boia por quê? Como são duas caixas d'água ligadas num sistema só, quando essa caixa aqui estiver cheia, essa boia vai travar. E aí eu vou mostrar para vocês a outra caixa d'água lá. Então por isso que tem que ter boia nas duas caixas d'água. Tanto na direta daqui, quanto na que vem da bomba. E também lá a mesma coisa, porque quando lá estiver cheia aqui e abaixar, esse sistema aqui, essa boia aqui está ligada no mesmo circuito da outra boia. Então as duas vão mandar informação para uma bomba só, tá bom? Eu não sei se vocês vão conseguir entender, não tive como gravar o vídeo para mostrar para vocês, porque aqui é um lugar de altura, muito difícil o acesso, tá? Então como vocês podem ver, eu estou só dando um tempo aqui para esperar que a boia travar aqui, a boia travar não, a boia elétrica parar de funcionar aqui, desligou, desligou aqui e desligou lá. Então quando a boia ficar para cima, o sistema que tem aqui dentro aqui vai descer e vai travar, só lembrando vocês, que depois eu vou explicar para vocês entenderem, então ó, essa aqui é a fiação, deixa eu tentar filmar devagar aqui, essa aqui é a fiação, que vai para, uma fiação dessa está indo direto na bomba, e a outra fiação é o retorno, certo? O vermelho é o positivo direto, aqui numa boia, aqui numa boia dessa, você só precisa do positivo, tá? O neutro tem que estar lá na bomba, então o positivo, ele está entrando aqui no fio azul, e o positivo está saindo no fio preto, que é o retorno que vai para a bomba, tá? Então isso daqui, nada mais nada menos, é um interruptor, como um interruptor desse que você tem na sua casa, que liga e desliga uma lâmpada. Então aqui ó, só para vocês entenderem ó, vou mostrar para vocês, prestem atenção ó, para vocês escutarem o barulho ó, ligou ó, ligou, tá vendo? Agora quando eu voltar aqui ó, desligou, então tem uma coisa aqui, que roda, que desce para cá, que liga, e quando ela desce para cá, desliga como se fosse um interruptor aqui, certo? Isso aqui atua como um interruptor, e aí, desliga lá embaixo, na bomba, que eu vou mostrar para vocês. Aí pessoal, então ó, essa tubulação aqui, está passando por aqui ó, está entrando aqui ó, e está indo lá naquela caixa d'água lá ó, então essas duas caixas d'água, estão ligadas no mesmo sistema, tá? E aí, o que que a gente precisa, é, o que que a gente precisou fazer aqui? Nós botamos duas boias elétricas, para duas caixas diferentes, mas que vai acionar a mesma bomba. E aí, talvez a sua dúvida possa ser, como que você fez isso Oliveira? Você não filmou, não mostrou? Como eu estou falando para vocês pessoal, foi muito, foi muito difícil, a gente fazer essa instalação, como é a minha primeira vez, que eu faço a instalação de uma boia elétrica, então, é, eu fiquei assim, meio, meio com receio, de fazer o vídeo, não foi só isso, porque é muito fácil, não, qualquer um pode fazer uma instalação, de uma boia elétrica, não tem, dificuldade nenhuma, é muito fácil, mas, não é o receio de, porque é a primeira vez, é porque não tinha como aqui, é muito difícil, a caixa em cima, e para fazer um vídeo desse, ia ser complicado, e, na minha residência, se Deus quiser, eu vou fazer, da mesma forma, eu vou fazer um passo a passo, e mostrar para vocês, tá? Mas aí, você pergunta assim, como que você fez isso? Eu vou mostrar agora, o outro sistema, e vou explicar para vocês, como que está funcionando, duas boias elétricas, duas caixas diferentes, e aciona, uma bomba só, num reservatório só, vamos lá, a continuação, daquele sistema lá, ali, é a boia que vem, é, da cisterna, aqui, é a boia da direta, então, à noite, aqui cai água, e lá na outra caixa também, que a outra caixa lá, é um pouco mais baixo que essa, esse cano aqui, é o da bomba, esse cano aqui, é da direta, que está vindo, lá daquela caixa lá, ele vem lá daquela caixa, para, encher essa daqui, porque a entrada, dessa caixa aqui, antiga, a gente, a gente utilizou a entrada, para colocar, a, a bomba, tá, e por isso, que a gente pegou o cano, saiu com ele daqui, ó, ele está, tem um T aqui, e ele passa aqui por trás, sobe aqui, e joga a água, da bomba, lá, naquela caixa lá, então, quando essa caixa aqui, ó, deixa eu parar a câmera, quando essa caixa aqui, tiver cheia, essa boia aqui, vai travar, e a água, vai para aquela outra caixa lá, é assim que funciona, se essa caixa aqui, se essa caixa aqui, esvaziar, aquela boia de lá, aquela boia de lá, vai estar travada, porque ela vai estar cheia, e aí, vai encher aqui, aí quando encher aqui, vai parar, automático aqui, na boia, na boia elétrica aqui, tá aqui, ó, aqui a boia elétrica, aqui ó, ah, Oliveira, mas, e se a água, ficar mais baixa aqui, quando a outra boia lá, acionar, o que vai acontecer, eu já fiz o teste aqui, a água vai entrar aqui, e vai entrar lá, porque ela vai com pressão, quando aqui encher, aqui trava, e lá vai continuar, mandando água, até lá travar, entendeu, então, esse é o nosso sistema inteligente aqui, duas caixas d'águas, duas boias, numa bomba só, acho que vocês nunca viram isso, hein, e aí Oliveira, como é que você fez, essa instalação aí cara, como que você fez isso, pessoal, eu vou, para explicar isso, nesse vídeo, é, eu teria que, fazer uma instalação, é, uma suposta instalação, fazer tipo, um mapa, uma maquete, para vocês, eu vou ter que fazer isso, para vocês entenderem, mas eu vou explicar aqui também, ó, vamos lá, pessoal, pessoal, está vendo, aquele fio vermelho, e aquele fio preto, eles estão ligados, no positivo ali, o vermelho, mandando positivo, para aquela boia lá, e o preto, mandando o positivo, para essa boia aqui, ó, e aí, eu vou explicar, para vocês aqui, por exemplo, ó, esse fio azul aqui, é o da boia, esse aqui, é o da rede, é o fio da entrada, do positivo, e o fio preto, que está ligado, ó, esse fio preto aqui, ó, peraí, esse fio preto aqui, que está ligado aqui, ó, ele é o retorno, que está indo, lá na bomba, aí, eu trouxe, o retorno, que é esse aqui, ó, o retorno, que é esse aqui, ó, que está ligado, lá na bomba, e, conectei o retorno, daquela outra boia, aqui, e os dois, estão ligados, nesse fio aqui, então, por isso, que quando, a boia, arma lá, ela manda informação, para a bomba, e a água sobe, quando, a boia, dessa caixa aqui, arma aqui, ela manda informação, para a bomba, e, ela manda a água, para cima, por isso, que é necessário, ter duas, é, por isso, que é necessário, ter boia, na saída da bomba, nessa caixa aqui, e na outra caixa lá, e tem que ter, boia também, nas duas, nas duas saídas, ou nas duas entradas, da direta, tanto nessa caixa aqui, quanto na outra caixa lá, agora, eu vou mostrar para vocês, lá embaixo, então, pessoal, para vocês entenderem, a gente não tinha como, passar esse fio, exposto aqui, o cliente, a cliente, não quis passar exposto, então, como a gente vai arrancar, esse piso aqui, futuramente, não agora, e vai colocar outro, para fazer uma, uma nova caída aqui, porque isso aqui, está tudo, está tudo, estranho aqui, a caída, a gente cortou aqui, olha, o ala se cortou aqui, deixa eu falar assim, o ala se cortou aqui, e, limpou, instalou o conduite aqui, o que a gente fez, passamos o fio, do retorno, e agora, vou mostrar lá, por onde que ele está descendo, e aí galera, o fio, que a gente passou, ele lá em cima, ele está saindo, naquele cantinho, passando ali, e está entrando, no conduite, que eu deixei, para fazer, a parte elétrica, debaixo do telhado, aqui, ele serviu, para passar, o fio da bomba, ele desce aqui, vem aqui, aí ele, entra aqui, que aqui, a gente vai fazer, uma área gourmet agora, e sai aqui, e aqui, eu vou mostrar para vocês, eu coloquei, o disjuntor aqui, aí tem, o disjuntor aqui, está vendo, esse disjuntor, a bomba, está aqui, isso aqui, está pessoal, para vocês entenderem, aqui, esse cano aqui, é a entrada, da água, para a cisterna, a cisterna, está aqui, que a gente fez, agora a gente vai fazer, vai fazer a laje, aqui por cima, agora está tudo certo, tudo ok, essa aqui, é a entrada, o resisto, da entrada, da água, está até caindo água, aí, essa aqui, é a que joga, lá para cima, para as duas caixas, esse recurso aqui, eu deixei, porque, a cliente, que vai querer colocar, vai querer colocar, uma, uma torneira, para quando ela quiser, usar a bomba, aqui embaixo, a gente vai deixar, esse recurso, e aí, eu vou colocar, um outro disjuntor, aqui, esse outro disjuntor, é para que, é para quando ela quiser, utilizar a mangueira, para lavar aqui, usar, a bomba, ela vai, ligar, ela vai ligar, aqui, vai desligar, aqui, o disjuntor, que é o sistema, da boia, e vai ligar, o disjuntor, que vai acionar, a bomba, e aí, esse resisto aqui, só vou mudar, porque ela resolveu, fazer isso agora, esse resisto aqui, daqui, vai para ali, que aí, fecha, e a água, não vai mais para cima, e abre, esse resisto aqui, para ela, poder utilizar, a torneira, que vai ficar ali, que eu vou mostrar, para vocês, onde vai ficar, para lavar aqui, o carro, para lavar a calçada, lavar a parte de baixo, que usar, com mais pressão, tá? Então, a bomba, ela pega, ela capta, a água da cisterna, aqui ó, ela capta, a água da cisterna, aqui, está ligado, lá embaixo, que joga, lá para cima, tá? É um negócio, assim, meio complexo, mas não, não é difícil, tá? Então, esse fio aqui, é o que faz, acionar a bomba, esse fio está ligado, nas duas boias, tá? E, e aí, lembrando, que o mesmo positivo, tem que ser, o mesmo positivo, não pode ser, positivos, diferentes, por exemplo, se você tem uma luz aí, bifásica, ou se você tem uma luz trifásica, você não pode colocar, um positivo de um, e um positivo de outra, porque quando, isso acionado junto, vai dar curto, tá? então, tem que ser o mesmo positivo, para não dar problema, tá? Por isso, que para a gente fazer a ligação aqui, da bomba aqui, para utilizar aqui embaixo, aí, esse cano vai sair dali, ó, vai rodar aqui, vai vir aqui, e vai ter uma torneira aqui, ó, então, para fazer essa ligação, a gente vai ter que passar mais um fio aqui, que tem que trazer o mesmo positivo, que a gente fez, a ligação das boias, para aqui, para baixo, por quê? Porque vai que algum dia, ela esquece de desligar, aquele disjuntor ali, aí, ela está usando a bomba aqui embaixo, coincide, dá água lá em cima, está baixa, e de repente, ela aciona, ela joga, o positivo, né? Ela joga a fase, para cá, e não é a mesma fase, quando uma fase, diferente, encontrar com a outra, vai dar curto, então, se atente, a esses critérios aí, para não dar errado, tá? É uma coisa assim, que parece muito complexo, para quem nunca fez, mas, não é difícil, tá? É só você, fazer devagarzinho, com calma, e, e, botar aí, a cuca para funcionar, que vai dar certo, já, já fizemos o teste, está tudo funcionando, tá? Está tudo 100%, é um vídeo, que para muitas pessoas, não vai ter paciência, de assistir, porque a gente, infelizmente, não conseguiu mostrar, na prática, aqui, toda a instalação, eu só estou, nesse vídeo, é, mostrando, para vocês, que tem como, você utilizar, você pode utilizar, aí, é, uma bomba, para três caixas, para quatro caixas, para quanto caixa quiser, quantas caixas, você quiser, com uma bomba, não tem perigo, por quê? Geralmente, é, se você colocar, uma bomba, essa bomba aqui, ela manda, até 30 metros, de altura, mas se você, colocar uma bomba, aí, mais potente, aí, de um cavalo, de força, que não é o nosso caso, aí, tem que colocar, as boias elétricas, mais fortes, para aguentar, um cavalo, de força, tem tudo isso, aí, tá, pessoal? e, e, é bem tranquilo, tá, você pode se informar, isso na casa de eletricista, que você for, se você não tiver, tanto conhecimento, vá para o YouTube, que tem muita gente, aí, capacitada, ensinando corretamente, é só você, procurar o vídeo certo, porque, tem muita gente, falando bobagem, aí, também, tá, eu resolvi, fazer esse vídeo, só para completar, aí, com a galera, aí, dos ensinamentos, e mostrar para vocês, que vocês podem, fazer, aí, a, a, a utilização, aqui, essa cisterna, é de mil litros, tá, esse reservatório, é de mil litros, mas, se você quiser, colocar um reservatório, de dois mil litros, de três mil, fica a seu critério, tá, é, outra coisa, aqui, se, nesse quadrado, aqui, quisesse ser feito, aqui, uma cisterna, sem esse reservatório, pode ser feito, por exemplo, lá no meu, lá, eu vou fazer, e vou fazer, sem o reservatório, tá, e eu vou mostrar, o passo a passo, do início, ao fim, vocês, fica aguardando aí, que não vai demorar, muito não, que eu preciso fazer, imediatamente, aí, uma das coisas, que eu preciso fazer, lá em casa, em breve, é esse reservatório, tá, então, o meu, muito obrigado, é, obrigado, pela sua paciência, por ter assistido, esse vídeo, aí, é um vídeo, informativo, mas, eu acho que, vai ajudar, quem assistir, esse vídeo, compartilhe, o nosso conteúdo, deixa o seu like, porque, isso é muito importante, um beijo no coração, um abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau,